Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Este episódio, muito provavelmente, será postado somente no YouTube. Isso porque eu tenho um limite de tempo na plataforma de podcast que eu uso. Lembrando que todos os episódios do podcast que eu uso, ele automaticamente é colocado no YouTube. O que quer dizer, na prática, que você teria acesso a esses podcasts no YouTube de qualquer forma. O que eu estou fazendo, na verdade, é fazer a postagem direto. Isso porque existe um limite de tempo e eu não tenho como consertar esse limite de tempo no momento. Eu teria de fazer uma assinatura premium, uma assinatura que, no momento, eu não teria como. Eu gostaria de convidar vocês a conhecer todos os meus livros na Amazon e também no Google Books, no Google Play. E gostaria de convidar vocês a conhecer esse trabalho que eu venho fazendo. Eu queria chamar atenção para esse detalhe, porque o tópico que nós vamos falar hoje tem a ver com o volume 2. Na verdade, eu acho que eu também falo no volume, eu devo repetir isso em alguns volumes, mas no volume 2, especificamente, eu tenho um capítulo inteiro sobre o paradoxo de Epicúrus. O paradoxo de Epicúrus, eu vou tentar resumir aqui, porque eu não me lembro de cabeça, mas ele é bem curto. É um aspecto de um poema, de uma reflexão. O paradoxo de Epicúrus, para quem não sabe, foi um pensador grego. Se eu não me engano, ele era um dos estoicos, mas eu tenho certeza que ele era um pensador grego. E na época ele fez essa provocação. Eu não lembro muito bem se foi direto para os cristãos. Eu acho que foi porque ele questionava a ideia do Deus Todo-Poderoso. Que o Deus Todo-Poderoso, ele é onisciente, onipotente e onibonivolente. O benevolente, que é mais fácil de falar. Que a ideia de que ele é Todo-Poderoso, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele sabe de tudo. Então, o que Epicúrus desafiou é que esses três atributos não podem coexistir. Por exemplo, Epicúrus trouxe a atenção de que se ele é Todo-Poderoso, ele pode evitar o mal e ele não faz. Então, ele não é benevolente. As páginas são... é um poema de Epicúrus que é bem curto. São algumas páginas que eu vou colocar para vocês na descrição do podcast, esse poema ou reflexão de Epicúrus. Mas, resumindo, se ele for onipotente e ele não evita o mal, ou seja, ele não acaba com o mal do mundo. Nós sabemos que o mal do mundo existe, então ele não é benevolente. Se ele não acaba com o mal porque ele não pode, então ele não é onipotente. Se, por exemplo, ele... Aí, Epicúrus vai... são quatro linhas, não é o mesmo que eu lembro de cabeça. Mas Epicúrus vai questionando exatamente por que esses três atributos, onipotente, benevolente, onisciente, não se encaixam. Mas, mais recentemente, eu não vou entrar em detalhes nisso, mas esses três atributos já foram questionados. Nesse livro mais recente que eu lancei, né, seria a Bíblia um livro científico? Que é a pergunta do livro, que é o título do livro. Lá também tem várias reflexões sobre esses atributos. Lá, no livro mais recente, eu dou o exemplo do Deus Eric, né? O Deus Eric é uma provocação que a gente faz com os cristãos online sobre eu definir um Deus chamado Eric. E esse Deus só tem um atributo, que é comer outros deuses, né? Mas isso é uma provocação que é muito fácil definir Deus por atributo, né? Não é difícil. E no caso do atributo de todo poderoso, onisciente, onipotente, onibenevolente, tem várias formas de você ver que isso não funciona. Uma delas é o paradoxo Epicúrus. A segunda tem o paradoxo, o fatalismo teológico, né? Acho que é o nome. Que é a ideia de que livre-arbítrio e onisciência e onipotência não pode coexistir. Mas isso eu vou deixar para outro podcast. Mas nesse caso, eu vou trazer para vocês essa reflexão usando a história de Jó. A história de Jó é uma das histórias mais famosas, né? Uma das histórias mais famosas da Bíblia. E essa história, curiosamente, está no Velho Testamento. Eu falo curiosamente porque o Velho Testamento é uma das partes mais obscuras da Bíblia, né? Das partes mais obscuras. E eu já conheci com vários cristãos, e muitos cristãos tendem a ignorar o Velho Testamento. Ou pedir que a gente ignore, porque a quantidade de bizarris que tem no Velho Testamento... Muitos cristãos falam, ah, mas ignora o Velho Testamento, né? Por exemplo, o Velho Testamento também tem inúmeras partes, como a parte que se mataram os Amalacaias, né? Mataram todos, burros, crianças, mataram todos, né? Eu estava vendo uma reportagem de uma discussão no qual ainda existem cristãos que dizem que se os Amalacaias estivessem vivos, eles mataram todos, né? Tem cristão falando isso, né? Eu já vi algumas discussões. Mas tem Samuel, por exemplo, no Velho Testamento, que fala que a mulher é inferior, a mulher não pode ensinar nem ocupar cargos acima do homem. Eu sinto alguns desses exemplos durante os meus livros, especialmente no volume 2, especialmente no volume mais recente. Seria a Bíblia um livro científico? É uma pergunta que eu faço no volume mais recente. Então, eu acho, na minha visão como ateu, eu acho bizarro que uma das histórias mais importantes da Bíblia seja também no Velho Testamento, que é exatamente o que eles tendem a... Eu já conversei com vários cristãos presencialmente, né? E já vi discussões online também. E muitos tendem a querer ignorar ou a ignorar o Velho Testamento, né? Porque, assim, eu sempre fico me perguntando, como ateu, né? Como ateu, eu sempre me perguntando como que as pessoas, os religiosos, os cães, decidem o que é o que não é certo, o que pode e o que não pode, né? Porque se você pega uma parte da história de Jó do Velho Testamento, a pergunta é, por que você não pega o resto, né? Aí você pode dizer, mas é porque a história de Jó é interessante. Eu não acho que a história de Jó seja interessante, como não é interessante o dilúvio, né? Eu vou discutir aqui com vocês por que eu acho que a história de Jó é uma história que mais levanta dúvidas, especialmente sobre o paradoxo de Epicúrus, né? Porque Epicúrus, ele faz um paradoxo de quatro linhas, três linhas. É um mesmo de cabeça, mas é muito curto o paradoxo de Epicúrus. Mas só esse paradoxo curto de Epicúrus já trouxe uma provocação que nunca foi resolvida. Santo Agostinho, eu comento no volume 2, Santo Agostinho tentou resolver isso, né? Santo Agostinho disse algo do tipo que, ah, Deus não é responsável pelo mal, né? Mas aqui na história de Jó, Deus é responsável pelo mal. Você vê claramente que, eu só deixo pra vocês um vídeo que uma amiga me mandou, eu vou mandar esse episódio aqui pro podcast pra ela, como convite pra refletir comigo. Ela me mandou o vídeo, eu assisti o vídeo, não assisti o vídeo todo, vou ser honesto, mas eu assisti parte do vídeo que fala da história de Jó. Mas o rapaz que fala, ele não é um apologético, né? Nós falamos no episódio anterior que é um apologético cristão. Ele é um empregador mesmo, sabe? Então, ele tá falando pra pessoas que já compartilham a mesma fé dele, já compartilham. Então, eu deixo pra ela o convite pra ela assistir. Se ela assistir, se ela decidir ouvir esse podcast, esse episódio, eu gostaria de convidar ela a refletir comigo, né? Sobre o meu posicionamento sobre a história de Jó. Não é a primeira vez que eu vi a história de Jó, eu já havia visto antes, é tanto que você vai ver que já aparecem nos livros anteriores. A primeira vez que eu vi a história de Jó foi uma provocação em um grupo de ateístas, né? Uma provocação em um grupo de ateístas, que é um meme, né? É uma piada que eu coloco, eu vou deixar pra vocês um link pra costagem de blog que eu fiz sobre esse episódio. E lá tem o diabo conversando com Deus, Jesus, como você quiser chamar, né? Alguns dizem que é Deus, outros dizem que é filho. Mas aí ele meio que pede permissão. Ali eu já achei bastante estranho quando vi pela primeira vez. Eu não entendi a história, eu perguntei a pessoa, a pessoa não soube me explicar muito bem a piada. Depois eu decidi pesquisar eu mesmo, eu busquei, eu usei a inteligência artificial, eu usei a inteligência artificial pra fazer isso. Eu uso esse podcast que foi produzido com a inteligência artificial, usando a inteligência artificial pra me ajudar. Eu converso com a inteligência artificial, ela me responde. Então eu não leio a Bíblia no sentido tradicional. Eu leio através da inteligência artificial, que busca pra mim as passagens, que busca as interpretações disponíveis na internet. São várias interpretações disponíveis. E o mundo da inteligência artificial, ela confronta geralmente interpretações diferentes. Eu acho bem legal que isso me dá uma espécie de embasamento que não é, ou pelo menos não é totalmente biesado. Então, eu vou trazer isso pra vocês basicamente dessa forma. Então, se essa amiga minha assistir esse podcast, eu me pedi gentilmente que não leve pro lado pessoal. Eu sei que quando a gente fala de religião, existe um risco enorme de a gente ofender as pessoas, ou existe um risco enorme de a gente acabar ofendendo. Assim, eu sei que muitas pessoas veem essas histórias como fé, né? E eu sempre me pergunto. Então, pra que a gente tem as histórias, né? Porque eu já observei que as histórias bíblicas, elas só têm uma interpretação, que é a do pastor ou da liderança religiosa. Se você tiver qualquer interpretação alternativa, não é válida. Eu sempre me pergunto, né? Porque, então, você tem as histórias, essas histórias não podem ter interpretações alternativas. Uma vez eu estava vendo uma discussão sobre como a Bíblia foi montada, e a pessoa falou exatamente isso, né? Que essa pessoa está traduzindo a Bíblia usando a tradução ao pé da letra. Porque uma crítica que essa pessoa faz da tradução da Bíblia, é que a tradução da Bíblia é feita de várias formas diferentes. São mais de 40, 30, 40 traduções diferentes atualmente no Brasil. Cada tradução vem de uma casa de publicação, vem de um grupo. Ele comentou que tem até casas de pastores que entram em contato com as editoras, com as publicadoras, e meio que ameaçam mesmo. Ou você traduz desse jeito, ou a gente não compra. Porque a Bíblia é um instrumento que eles usam dentro das igrejas, né? Ele comenta isso, ele é um pesquisador da área de Bíblia, que está traduzindo a Bíblia de uma forma diferente, segundo a tradução ao pé da letra, sem encher linguista. Porque a Bíblia é um livro que não é traduzida. Só que quando a pessoa traduz, a pessoa adiciona um punhado de detalhes que são modernos, não são da época, né? Por isso que a Bíblia parece um livro bonito, um livro atual, mas aquilo é traduzido especialmente. Quando eu vi, essa amiga minha me mandou esse rapaz que estava pregando sobre a história de Jó, e quando eu vi ele, eu assisti, não assisti o vídeo todo, assisti parte do vídeo, eu percebi o tempo inteiro que ele ia enchendo a linguiça, na minha visão, que dá à história um ar diferente do que ele pode ser visto. O que eu vou apresentar aqui é a minha visão, né? Se eu tivesse na posição desse pregador, como que eu explicaria a história de Jó? Eu explicaria a história de Jó do ponto de vista filosófico, né? Como assim, do ponto de vista filosófico? Da origem do bem e do mal. Mas existem várias angulações, né? Eu vou deixar para vocês também uma outra postagem de um outro podcast, uma outra postagem do meu blog, no qual eu comparo a história de Jó com o estoicismo, né? Para quem não sabe o estoicismo, o estoicismo foi uma corrente de pensamento que existiu mais ou menos na época em que a Bíblia foi escrita, né? Então, o estoicismo tem a mesma história, né? O criador do estoicismo, a história diz que ele perdeu tudo, ele era super rico, ele perdeu tudo, ele era um mercante super rico. Muito parecido com a história de Jó, perdeu tudo. Então, ele decidiu ir lá na Grécia e procurar os grandes pensadores da época, né? Os filósofos da época que andavam nas ruas conversando. Era um modelo diferente do modelo de hoje. Aparentemente, os filósofos ficavam na rua conversando, filosofando. Então, ele decidiu buscar esses filósofos, né? A história diz que ele chegou para uma pessoa e falou, Ah, eu quero falar com fulano de tal, que é um grande filósofo. Ah, ele está passando ali, né? E o cara foi lá e começou a conversar e daí ele... E o objetivo era entender como lidar com desastres da vida usando conhecimento, usando filosofia. Então, basicamente, apesar de que essa história de Jó é usada frequentemente como um exemplo de desastres, existem inúmeras filosofias que falam de desastres. O estoicismo é um exemplo, né? O estoicismo é um pouco diferente do cristianismo, no sentido de que o estoicismo, ele... O cristianismo, ele cria figuras externas, como demônio, Deus, ou que quando Jó tem esse desastre pessoal, isso foi uma vontade de Deus para testar a fé dele. No caso do estoicismo, a gente aprende que esses desastres são parte da vida, a gente não tem como evitar que eles aconteçam, eles são... a gente não tem essa ideia de... Eu falo a gente porque eu me considero um estoico, não no sentido de estoico tradicional, eu estudo estoicismo, quando eu tive dificuldade na minha vida pessoal, eu procurei, eu estudei estoicismo, eu sei histórias de várias pessoas famosas, como Nelson Mandela, aparentemente também estudou estoicismo quando ele estava preso, ele encontrou livros dos estoicos, e vários presidentes americanos também estudaram estoicismo. Então, estoicismo é uma filosofia... existe um mercado que está exagerando no estoicismo, mas eles estão vendo o estoicismo como se fosse uma coisa totalmente que não é, né? O estoicismo é uma filosofia de vida, né? E a ideia é viver uma vida simples e você deixar bem claro o que você é como indivíduo e o que você faz. A ideia é aproximar a fala e a ação do indivíduo, né? De você não ser uma pessoa com máscara, né? É bem curioso que o estoicismo surgiu também da mesma forma que o cristianismo surgiu. Se você pega a história do cristianismo e começar a estudar o cristianismo, você vai ver que o cristianismo tem toda uma história de moralismo, né? Que aparentemente o mundo estava tendo uma decadência moral, e então todo o cristianismo é criado em torno desse moralismo, né? De que o cristianismo é necessário... Até hoje nós temos essa ideia de que você precisa ser cristão para ter uma moral superior, e Sam Harrow discute muito isso nos livros dele, como vários livros recentes que ele lançou. Eu tenho visto várias palestras dele sobre isso. E o nosso desafio como ateístas é mostrar para as pessoas que você pode ter uma moral, você pode ter uma pessoa moral, respeitosa, sem necessariamente ser cristão. O cristão roubou várias coisas do mundo, entre elas a ideia de moral, né? E o cristianismo surgiu também de uma decadência moral. Então você vê o seguinte, ó... Você tinha a Grécia Antiga, você tinha a decadência moral da Grécia Antiga, né? Que foi a decadência moral, a hipocrisia geral, a corrupção. E você tem as narrativas bíblicas, né? Que incluem o Dilúvio, a história de Jó. E você tem, do outro lado, os estoicos, né? Que vieram também com o mesmo objetivo. Vale nota que quem não sabe a história de Jesus... Por isso eu deixo para vocês também um vídeo, uma palestra, onde a pesquisadora fez doutorado na área. Ela explica que Jesus foi criado numa... A gente não sabe exatamente, né? Se Jesus já não existiu ou não. A gente não sabe. Existe um consenso, a maioria diz que ele existiu. Só que os historiadores, eles separam Jesus místico de Jesus histórico. Então sim, os historiadores falam que sim. A maioria fala que sim, né? Não todos, mas a maioria fala que sim. Jesus existiu. Mas eles dizem que Jesus... Eles só podem dizer que Jesus é uma figura histórica. Histórica, né? Era um ser humano, né? Era um ser humano com... Com o... Era um ser humano com o... Uma visão histórica, né? Agora sim, e o Jesus místico, né? A figura mística. O que podemos dizer dessa figura mística? Não tem como dizer muito. O meu livro, seria a Bíblia um livro científico? Ele, na verdade, é uma tentativa de responder essa pergunta que os historiadores não podem responder e não conseguem responder. Porque o que o historiador faz? O historiador, ele vai pegando fontes, ele vai lendo várias fontes e vai cruzando essas fontes, né? Depois que ele cruza essas fontes, ele consegue... A pesquisadora explica no vídeo dela como que eles fazem isso, mas é uma metodologia, né? Eles usam uma metodologia de linguagem, compara o estilo de escrita. Então, eles não chegaram à conclusão de que Jesus existe porque existe um livro confiável que diz que Jesus existe. O que eles fizeram, na verdade, foram cruzar várias fontes, né? É tanto que tem outros pesquisadores, né? Esse tá em inglês, vou mandar pra vocês, é um filósofo, que dizem que não, né? Eles usaram uma metodologia diferente. Então, a existência do nome de Jesus vem de metodologia. Então, essa pesquisadora disse que ele existiu, né? Muito provavelmente ele existiu. Ele era de zona rural. Depois que ele morreu, os seus seguidores, né? Com medo de que a história de Jesus desaparecesse, na época era muito comum isso, né? Porque eu entendi a explicação dela, ela era uma historiadora. Era muito comum fazer isso, né? Você tentar fazer com que a herança, a vida do seu familiar continuasse. Então, Jesus não era uma exceção, né? Então, o que eles fizeram? Eles foram pra cidade, né? Foram pra cidade, foram pra Roma. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que existe sim uma possibilidade enorme que eles tiveram contato, sim, com o estoicismo, que tiveram contato com os filósofos gregos. Então, eu queria falar pra vocês sobre a história de Jó, né? Vamos falar um pouco da história de Jó, depois essa é a introdução longa, né? Então, o primeiro ponto na história de Jó, né? Eu não vou contar toda a história, mas resumindo, eu vou deixar pra vocês um vídeo de um pregador, né? Mas, apesar dele ser um pregador, e talvez vocês vão precisar de ter paciência, porque a linguagem é bem de linguagem de quem já acredita, né? Não é uma linguagem filosófica, ele não é apologético, ou seja, ele não tem uma linguagem filosófica, ele tem uma linguagem de quem, de falando pra pessoas que já acreditam, ele tá apenas reforçando a fé da pessoa, né? Mas, basicamente, se eu entendi bem a história, já vi a história mais de uma vez, Jó era uma pessoa, era um fiel de Deus, era um cordeiro, era uma pessoa que realmente acreditava em Deus, era uma pessoa que era totalmente o... E esse pregador, ele explica isso, mas eu não sei até que ponto ele tá enchendo a linguiça ou até que ponto isso realmente tá na Bíblia, né? Isso eu teria de conferir, né? O que é enchendo a linguiça e o que tá de lá de verdade, né? Mas, aparentemente, o satanás andava... Eu acho que o que eu achei bizarro foi isso, né? O satanás andava... Na minha cabeça, até o pregador achou engraçado, né? Ele chegou a comentar isso, né? Ele chegou a falar um pouco, achei que era engraçado, né? O satanás andando ali de bobeira, tipo, num quarto mesmo, num jardim, o satanás tá lá andando de bobeira, aí Deus inicia a conversa, né? Algo do tipo, como está o meu servo Jó? E o satanás explica que é um servo fiel, e tá, e tá, e daí pra frente... Essa parte mais bizarra, né? Que se Jó era um servo fiel, né? Era um servo já fiel, mas por que, ai, Deus vai comunicar a vida do sujeito, né? Mas, é... Isso pra mim não faz nenhum sentido, porque, é... Isso pra mim... Vamos lembrar que Deus é onisciente. Se Ele é onisciente, Ele não precisa de que você prova... Não deveria precisar de nenhuma prova, porque Ele já sabe, né? Ele já sabe o que você vai fazer, Ele já sabe... E Ele também é onipotente. Eu quero dizer o seguinte, que qualquer coisa que você faça, não tem nenhum efeito nele. Então, pra que Ele vai precisar de você ficar provando a sua fé? Então, aí, pelo que eu entendi bem, Deus, Ele permite... O que mais bizarro é dizer, Deus dá a permissão, né? Pra o diabo fazer isso, né? Ou seja, Ele permite. Não é uma coisa... Não é aquele... Então, isso entra no paradoxo de Apicurus, né? Muitos cristãos, aparentemente, não aceitam que Deus é responsável pelo mal, porque é muito bizarro. No caso de Santo Agostinho, aparentemente, Ele falou que não. Deus não é responsável pelo mal. O que, nesse caso de Jó, está totalmente se contradizendo, né? Que o cristianismo é todo esse... O cristianismo é esse balaia de gato, é esse retalho de argumentações, né? Santo Agostinho, que foi um dos cristãos aparentemente mais importantes, eu entendi bem da história. Ele redefiniu o que é ser cristão. E, aparentemente, Santo Agostinho fala que não, e no meu livro, volume 2, eu uso Santo Agostinho como base. Eu não uso essa ideia de Jó, essa ideia de que... Se você pegar Jó, por exemplo, você chega à conclusão de que Deus é, sim, responsável pelo mal, né? Mas se você pegar Santo Agostinho, que seria, aparentemente, um dos cristãos mais importantes, ele chega à conclusão de que Deus não é responsável pelo mal. Então, nesse caso de Santo Agostinho, eu estou usando Santo Agostinho no volume 2, eu não estou usando Jó, né? Porque são visões bem diferentes, são opostas, né? Então, a ideia de que o demônio estava andando lá, eu não sei, a Bíblia é um livro que não tem figuras, não tem muitos detalhes. Inclusive, o próprio pregador fala isso, né? Ah, não dá muito ideia dele. Ele meio que confessa ali que a Bíblia não dá muitos detalhes sobre a história de Jó. Mas aí você deixa a imaginação. Esse foi o perigo, porque, para a época, se você pega a Bíblia e os históricos de quando a Bíblia foi escrita, era um período muito escroto da vida, né? As pessoas sofriam muito, os judeus eram escravos, né? Então, você pode pensar que a Bíblia foi escrita por pessoas que eram escravos, que tinham mentalidade de escravos e que viviam em um mundo de escravos, né? Nós vivemos dois mil anos depois, no qual não temos mais escravos. Os direitos humanos são recentes, né? Tem pouco tempo que os direitos humanos surgiram. Os direitos da criança também são recentes. Então, muito do que hoje nós temos como Estado laico, como Estado moderno, não existia na época da Bíblia. Então, é meio bizarro que a gente usa uma história tão cruel, né? Porque a gente aceitar, você aceitar a se subordinar, né? Ou seja, todas as histórias bíblicas, histórias em geral, elas têm mensagens repetitivas de subordinação, de humilhação. Tem até um vídeo que eu vou trazer, que eu deixo para vocês no seu ar, esse vídeo, no qual a pessoa usou Nietzsche, né? Se eu entendi bem, eu usou Nietzsche, porque Nietzsche era bastante crítico do cristianismo, Nietzsche era muito crítico em religião. E ele fala sobre isso, que o cristão, ele sofre psicologicamente por causa disso, porque essa mensagem de submissão, né? Essa mensagem constante de submissão a Deus. Então, é só de joia um exemplo, né? O cara está lá, o cara é fiel a Deus, o cara é... O pregador, ele dá uma justificativa, o que Deus faria isso, né? Novamente, eu não sei até que ponto esse pregador está enchendo linguiça, né? Como eu falei, a Bíblia, ela é uma tradução... Já é uma tradução que enche linguiça, porque os textos originais da Bíblia são muito difíceis de ler, eles não têm orações subordinadas, são todos em orações, se eu entendi bem a história, são todos em orações, são todos pedaços que são ordens, né? Aí, os tradutores em português colocaram em formato moderno, que é sujeito, verbo e predicado em orações subordinadas, que a linguagem portuguesa é recente. A linguagem que a Bíblia foi escrita não era nenhuma linguagem. A Bíblia foi escrita... Na época, não existia uma linguagem, né? Não existia linguagem. Então, o pessoal que escrevia na Bíblia era analfabeto. Então, eles criaram uma linguagem que é exatamente como você fala. Seria como você pegar uma pessoa que comete hoje português, que quem escreve sabe que existe um distanciamento forte em como você fala e como você escreve. E nós sabemos que pessoas analfabetas, a minha mãe, infelizmente, é analfabeta, eles tendem a escrever do jeito que eles falam. Então, você vê que eles cometem erro de português. Eu mesmo tenho muita dificuldade com o português. Até hoje eu tenho muita dificuldade, porque é muito difícil, às vezes, você saber a diferença entre algo que você lê e algo que você escreve. Algumas palavras são difíceis para mim. Até hoje eu não consigo escrever. Eu preciso ficar o tempo inteiro olhando dicionário, usando o edificial, que agora tem o edificial. É muito bom, o edificial ajuda a gente a corrigir. Então, eu não escrevo de forma natural. Eu tenho muita dificuldade de escrever. A minha mãe também tem, analfabeta. Então, aqui, basicamente, todos têm. Mas a Bíblia foi isso. A Bíblia foi um grupo de analfabetos que não sabiam ler nem escrever. E eles criaram uma linguagem que replicava essa fala. Então, esse que é o problema. O problema é que a linguagem não é uma linguagem farta. Tanto que esse rapaz que está traduzindo a Bíblia, que é o Luiz Osvaldo Ribeiro, no meu livro eu cito ele muito, ele está fazendo uma tradução ao pé da letra, ele comenta isso, que é um livro difícil de ler. Ele até falou que a tradução dele vai ser difícil de ler. A tradução dele falou que é para pesquisador, não é para crente, ou seja, não é para quem já é idolatra. E nem é para ensinar em igrejas. É uma tradução para pesquisa. Então, essa história de Jó, ela traz novamente. Então, ou seja, alguns pontos da história de Jó que eu acho curiosos. Primeiro, Deus começa a conversa com Satanás. Ou seja, não é o Satanás que inicia a conversa. Segundo, Satanás está como subordinado. Tem até a expressão de Calvino, que o próprio pregador comenta isso, que ele chega com a mensagem de que Calvino falou isso, é verdade, eu conferi, é fato, é o Calvino mesmo que fala isso mesmo, que o Satanás é o cachorrinho de Deus. Então, isso mostra uma submissão. Se mostra uma submissão, o Satanás é capanga. Ou seja, ele é capanga de Deus. Então, o que Deus está fazendo, na verdade, é usar uma figura para poder fazer o trabalho dele. Ou seja, ele é cúmplice. Se você diz para uma pessoa que... Então, assim, o religioso nunca consegue, na minha opinião, eu tenho conversado algumas vezes com religiosos, tanto presencialmente quanto com discussões online, o religioso parece não conseguir enxergar isso. Existem várias. Eu já conversei com vários crentes, vários evangélicos, que eu tenho amigos evangélicos, e às vezes eu confronto eles com esses paradoxos, essas ideias, e as respostas são bem variadas. As respostas não são iguais. Às vezes eu tenho a impressão de que muitas vezes eu nunca nem paro para pensar nisso. Aí, quando eu confronto eles, eles dão uma resposta meio que rápida, defensiva. Por exemplo, a história de Jorge, eu já conversei com uma evangélica da Igreja Assembleia de Deus, e assim, você vê que a pessoa fica desarmada ali na hora, porque acho que ela está tão acostumada a ouvir a mesma versão do pastor ali, sem questionamento, porque um dos motivos que a gente lê... Por exemplo, por que eu, Jorge Guerra Pires, leio muitos livros? Porque cada livro que eu leio, ele desafia uma visão que eu não tinha. Assim, é muito fácil você ficar na sua cabeça ouvindo as mesmas versões. Quando você lê um livro, você está desafiando essas versões. Então, os motivos que eu escrevi meus livros sobre a Bíblia, ou sobre cristianismo, ou sobre religião, não é para criticar a religião, no sentido de que eu estou fazendo piada de religião. A pessoa pode interpretar como piada, mas não é piada. Na verdade, eu estou querendo propor para que as pessoas reflitam sobre a religião. Então, o meu objetivo é pegar o ateu, que odeia religião, e fazer ele refletir sobre a religião de forma madura. Não é somente fazer piada, é refletir também. E pegar, talvez, o cristão moderado e refletir sobre a religião. É possível, sim, fazer. Eu sei porque eu já vi vários depoimentos online de ex-cristãos americanos, especialmente. Eu não sei, eu tenho que acompanhar mais os brasileiros, mas eu tenho que acompanhar mais os americanos, que todos eles eram cristãos. Começaram a refletir sobre a Bíblia e viraram ateus. Até tem uma piada, isso é uma piada, então, eu espero que vocês levem para o lado de piada. É uma piada em inglês, eu vou traduzir para o pé da letra. Compre uma Bíblia e não leia. Seja um católico. Compre uma Bíblia, leia somente os pedaços que te interessam, seja evangélico. Compre uma Bíblia e leia de cabo a rabo e seja um ateu. O Leandro Carnal falava isso também, que a melhor forma de você formar um ateu é mandando ele para o seminário. Manda alguém para o seminário que vai virar ateu. O Luiz Osvaldo, que está traduzindo a Bíblia ao pé da letra, ele comenta que ele também era religioso. Ele era da Igreja Batista. Ele comentou que ao começar a estudar, ir para o seminário e continuar, foi assim que ele virou ateu. Ele virou ateu estudando a Bíblia. Hoje ele estuda a Bíblia, faz traduções, faz textos e tudo mais, mas ele falou que ele é ateu. Ele não acredita em Deus, apesar de ele conhecer a Bíblia de cabo a rabo. Então, eu queria que vocês vejam dois pontos sobre a história. Por exemplo, resumindo, Deus iniciou a conversa, Deus é o agente que inicia a conversa, e Satanás age como subordinado. Então, essas duas observações nos sugerem claramente que existe uma submissão do Satanás. Eu queria trazer para você outro ponto. Outro ponto que esse rapaz, esse pregador, eu vou só deixar para vocês o vídeo dele, está no blog, o vídeo dele, eu queria agradecer a minha amiga por ter mandado o vídeo, eu achei interessante o vídeo. Ele comenta de calvinismo, ele fala que Calvino falava que o Satanás é o cachorro de Deus, ou seja, submisso. Mas Calvino também, não necessariamente Calvino, mas tem uma frase que fala o trabalho dignifica o homem, o trabalho dignifica o homem. Isso é calvinismo. Apesar de que Calvino nunca citou essa frase diretamente, não é uma citação direta, ela reflete um princípio central do calvinismo, que é o pensamento, Calvino acreditava que o trabalho era uma vocação divina. E por que a gente tem que prestar atenção nessa palavra vocação divina? O motivo que a gente tem que prestar atenção é que trabalho sempre foi coisa de escravo. Hoje, trabalho é coisa de pobre, só a pobre que trabalha. Então é por isso que o calvinismo é muito usado em sociedades capitalistas, como os Estados Unidos, é muito calvinista. E trabalho antigamente, na Grécia Antiga, era visto como coisa de escravo. O escravo trabalhava e os intelectuais pensavam. Mesmo hoje, aqui eu vou citar a Jesse Sousa, em uma entrevista que eu achei muito boa, que Jesse Sousa comenta sobre isso, que a empregada vai sempre trabalhar braçal, enquanto que o filho da empregada será mandado para a universidade para estudar. Eu, por exemplo, eu sou pobre, eu sou filho de pobre, família pobre, família fodida. Mas como que eu estudei? Essa amiga que me mandou o vídeo, ela e o marido dela são pessoas que me ajudaram financeiramente. Então se não fosse ele, se tivesse me ajudado financeiramente, me mandando dinheiro, eles me ajudaram até o mestrado, com dinheiro. No doutorado, eu consegui uma bolsa de estudo e fiquei totalmente independente, mas eles me ajudaram até o mestrado. Se eles não tivessem feito isso, eu teria seguido o mesmo ciclo da maior parte dos pobres no Brasil. Eu teria continuado sendo jardineiro, nunca teria tido tempo de estudar. Se hoje eu estou aqui fazendo esse podcast, se eu estou aqui fazendo essa... se eu pude fazer doutorado, pós-doc, exterior, toda essa história, foi porque tiveram pessoas como ela que pagaram pelo meu... não ia dizer assim, pagaram pelo meu tempo, né? Se não fosse o dinheiro financeiro deles, eu estaria no ciclo de pobreza. Então, meu ponto é o que é o seguinte, que o calvinismo é nada mais, nada menos do que a continuação de um ciclo de humilhação do pobre. O pobre fica com o trabalho braçal e o rico fica com o trabalho intelectual. Então, é tanto que o evangelho, geralmente é usado. A teologia do domínio, o que é muito comum no Brasil, está muito comum em igrejas pentecostais, neopentecostais, é basicamente isso, é fazer o pobre... Inclusive, a história de Jó, se você presta atenção na história de Jó, ela é um exemplo de submissão, né? Porque o pregador lá, que eu não decorei o nome dele, mas ele comenta o seguinte, que Deus está atestando a fé, né? Que você pode ter vários desastres na sua vida que você não pode reclamar de Deus, né? Ele comentando que algumas pessoas reclamam por menos, pessoas com menos desastres na vida reclamam por menos. Então, isso é uma mensagem de submissão mesmo, submissão de humilhação mesmo, que Deus pode fazer com você o que Ele quiser e você não pode falar nada, né? O que eu acho totalmente bizarro é essa visão, na minha visão, porque, assim, se eu idolatrasse uma figura qualquer e essa figura me humilhasse, isso eu... Sinceramente, eu não quero fazer parte dessa figura. Eu não aceito ser humilhado por ninguém, nem mesmo por Deus. E todo ser humano deveria ter dignidade suficiente, ter honra suficiente de ser um ser humano e não se curvar diante de uma cruz, né? Tem um meme na internet que eu adoro, que é a evolução do sujeito e aí no final ele se curva diante de uma cruz, né? É o meme com relação à evolução da religião. O religião, especialmente o cristianismo, é uma humilhação do ser humano, né? É uma humilhação da gente, é uma humilhação do humano. A história de Jó é um exemplo clássico, né? Então, esse princípio que eu comentei pra vocês, o trabalho dignifica o homem, é uma ética protestante no trabalho. Que é a ideia de que... Essa ideia da teologia do domínio é basicamente isso, é uma forma de você fazer o cara trabalhar e se fuder e nunca se reclamar, e nunca reclamar. Enquanto o rico continua rico. Então, essa ideia de que é o cachorrinho de Deus, né? Que é uma ideia de João Calvino, né? Ou seja, que João Calvino foi um teólogo reformador e aparentemente ele teve ali algum contato com o Lutero. Inclusive, Luiz Osvaldo, né? Que é o cara que está traduzindo a Bíblia, o rapaz, o pesquisador traduzindo a Bíblia, ele comenta que esse Calvino, Lutero, eles fizeram uma merda, fizeram uma bagunça quando eles escreveram essa reforma. Porque é só você olhar no Brasil o nível que chegou às igrejas evangélicas. No livro eu comento isso. Tem igrejas com nomes extremamente bizarros, né? E virou uma suruba mesmo, né? Atualmente, o Evangelho. Então, ou seja, eu vou deixar para vocês mais detalhes, né? Mais detalhes. Eu vou deixar para vocês esse material que eu estou usando para preparar o podcast, usando o artificial para fazer para mim esse resumo. Mas Satanás, eu acho bizarro essa parte, que Satanás é andar como se fosse um capacho. como se fosse um capacho, como se fosse um colega de quarto ou colega de casa e Deus fosse o proprietário da casa, Deus fosse o dono do pedaço e ele vai decidir expulsar Satanás porque existem até algumas piadas por que ele expulsou Satanás, né? Tem uma piada de um podcast The Atheist Experience, que é uma podcast em inglês, The Atheist Experience, ou seja, The Atheist Experience, a experiência Atheist. É um podcast em inglês muito famoso e recentemente eu estava vendo um episódio que eles falaram isso. A piada seria por que Deus expulsou Satanás do paraíso, né? E uma das piadas que saiu e eu gostei foi que Deus pediu Satanás para dar uma voltinha, vai lá, busca para mim uma coisa no mercado. Só que Satanás descobriu que tinha um lugar muito melhor para fazer festa porque Deus naturalmente era um cara chato, né? Era um cara que não deixava ninguém fazer festa, não gostava de deixar ninguém se divertir e o cara vai e Satanás descobre que na Terra é muito melhor. Você pode fazer festa, você pode fazer farra, o paraíso é muito chato. É claro, é uma piada, né? Isso é o que a gente faz nesses podcasts de Atheist. Então, assim, uma coisa interessante é que a narrativa do livro, né? Do livro de Jó apresenta um conceito super ardente, né? Que Satanás é o acusador. Ele não aparece como arqui-enimbico de Deus, né? Vamos lembrar que isso é o Velho Testamento, né? Ou seja, o Velho Testamento é uma das visões mais bizarras que tem do... Inclusive, tem muitos cristãos modernos que... Tem muitos cristãos modernos que simplesmente ignoram o Velho... Ou pelo menos acham que ignoram, né? Às vezes eu acho que eles dizem que ignoram, mas eles não sabem, por exemplo, que só de Jó, é o Velho Testamento, né? Essa moça que eu convenci sobre a história de Jó, ela também defendia o Velho Testamento, mas na época eu não sabia que Jó era do Velho Testamento, né? Mas Jó era do Velho Testamento. Mas sim, como parte do... Então, ele não era arqui-enimigo, ele era... Ele era parte da cor celestial. Aqui vale uma nota interessante, né? Que a Torá, né? Que é... A Torá, né? Que atualmente é usada no judaísmo, muitas pessoas falam que a Torá é basicamente o Velho Testamento. E o judaísmo realmente não separa. O judaísmo não separa o bem do mal. Então, esse paradoxo que existe, o paradoxo de Epicurus, que existe entre Deus responsável pelo mal e separar Deus do mal, esse paradoxo, basicamente, se eu entendi bem, esse paradoxo não existe no judaísmo. Esse paradoxo existe só no cristianismo. Então, o cristianismo tentou criar uma versão Nutella do judaísmo, né? Enquanto que o islamismo criou uma versão violenta mesmo. Então, a versão Nutella do judaísmo, que o judaísmo deu origem ao cristianismo e ao islamismo. O cristianismo, ele vem evoluindo porque as sociedades que ele está inserido são todas sociedades democráticas, né? E também, Santo Agostinho, comparado com outras lideranças judaicas, outras lideranças islamistas, Santo Agostinho era bem gente boa, né? Apesar de que ele também não era uma pessoa muito assim legal, né? Eu não acho, né? Mas aparentemente era bem melhor do que as lideranças islâmicas, né? Que transformaram o islamismo nessa coisa violenta. Então, isso é interessante, é que ele aparece como parte, né? Quase como colega de trabalho, como você disse, o colega de quarto, né? Ou seja, eu comentei com o Intrínio Oficial sobre a minha expressão de colega de quarto, porque assim, quando eu ouço a história de Jó, especialmente quando o pregador falou, eu tenho essa imagem de que os dois viviam numa casa, aí de repente o satanás tá passando ali e alguém pergunta, ah, quanto foi seu dia? Ah, meu dia foi assim, ah, e eu, e eu, e aquele cara que tem uma dívida comigo? Você conversou com ele? Eu conversei, ele vai pagar, mas faz o seguinte, vai lá e senta fogo na casa dele, porque é só pra garantir que ele vai pagar mesmo. Ele falou que vai pagar, mas pra garantir que ele vai pagar, senta fogo na casa dele, só pra lembrar mesmo, só pra saber que realmente que é pra pagar mesmo, entendeu? Então, assim, é uma história que na minha visão é bem assim, é, 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 é bem, é bem bizarra, mas vou lembrar, Velho Testamento. Então, ele apresenta, é, junto, ele se apresenta junto aos filhos de Deus, Ou seja, se eu entender bem a história, o diabo é um anjo caído, né? Ele aparentemente era, é, é, fazia parte da corda de, 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 eu tenho até uma brincadeira nas redes sociais, o legal de redes sociais é que o pessoal faz muita piada, né? Aí tem uma piada lá que o cara falou comigo assim, é, 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 nós precisamos nos rebeliar contra Deus, né? Eu falei com ele assim, você sabia que o satanás se rebeliou e se veu? E falou assim, o que estava falando comigo no seguinte? Ah, mas dessa vez a gente vai se organizar melhor, né? É, é, tem uma série na, no Amazon Prime que chama, é, é, Hanis Hotel, eu esqueci o nome da série, mas a série é isso, a série, é, no inferno eles criam um hotel, né? No hotel, né? E, e eles tentam se, assim, tem essa história de rebelião mesmo, né? É bem engraçado, vou deixar pra vocês, vou deixar pra vocês o título, vocês veem, é bem engraçado, né? Então Deus inicia a conversa, né? Isso pra mim é bastante, é bastante curioso, né? Então, quem chama atenção, é, atenção para Jó dizendo, é, a história é mais ou menos assim, Deus, quem chama atenção para Jó, dizendo, viste o meu servo Jó? Lembrando que tem uma piada, nosso blog, vou deixar pra vocês o link do blog, no qual essa conversa é colocada de forma de piada, né? Acho que ficou bem melhor porque não tem toda aquela pregação, é claro que é uma piada, é um resumo, é, não é, é, viste o meu servo Jó? Isso sugere que, em certo, em certo modo, a prova a qual Jó é submetida não é provocada diretamente pelo Satanás, ou seja, não é provocada, então, ou seja, não foi o Satanás que foi lá e falou, ah, eu vou destruir a vida da pessoa, eu vou acabar com ele, eu vou destruir ele, eu sou o diabo, eu sou capeta, não sei o que, não, não, foi Deus que disse para ele fazer, né? Para testar a fé, lembrando, Deus é onisciente, sendo onisciente, ele já sabe, ele sabe de tudo, inclusive quem vai trair ele, quem não vai, é a história de Jesus ser crucificado, né? Jesus foi crucificado, aí o demônio tentou Jesus, a tentação de Jesus, só que Jesus era Deus, pelo menos, algumas cristãs acreditam, alguns falam que era Deus, outros falam que era Filho, mas resumindo, a trindade, a tríade, a trindade, mas então quer dizer que, de certa forma, Jesus já sabia, sabia que era tentação, então não foi tentação, foi uma encenação, a crucificação de Jesus, mas estimulado pela própria sugestão de Jesus, ou seja, a própria estimulação, a sugestão de Deus, então, não foi que o diabo foi lá e falou, ah, eu estou mandando, e decidi sentar fogo na casa do sujeito, não, Deus mandou, senta fogo na casa dele, não, então, ou seja, para mim, isso é uma interpretação que deve ser levada a sério, de que Deus provocou essa desgraça, eu sempre acho bizarro na minha cabeça que uma pessoa que seja tão fiel, imagine você ter um emprego, que é o seu melhor empregado, o cara perfeito, aí você, inseguro, muito inseguro, você vai lá e decide provocar ele, decide ameaçar ele de demissão, porque você está inseguro, porque você acha que ele vai te deixar, você acha, ele é muito bom, você não quer perder esse empregado, e você acha que ele vai te deixar, e você começa a agir de forma totalmente bizarra, você começa a ameaçar ele, você começa a provocar ele, você começa a ameaçar ele de demissão, é óbvio que o cara vai eventualmente desistir, então, essa cena leva a pergunta, essa cena de Jó, qual é o papel, qual é o papel de Deus na criação do mal, pelo que eu vejo, o papel é bastante ativo, lembrando, o paradoxo de Epicurus questiona isso, essa história de Jó, ela afirma diretamente que Deus é assim responsável pelo mal, lembrando que Santo Agostinho depois veio dizendo que não, Deus não é responsável pelo mal, lembrando que o cristianismo na verdade, ele foi criado em cima do judaísmo, e o Velho Testamento é basicamente o judaísmo, então, basicamente, essa história de Jó, ela é uma visão judaica, judaica, então, o sentido da autonomia moral, o sentido da autonomia moral, se Satanás age dentro do limite do imposto por Deus, até que ponto Jó realmente é livre, aí lembrando, novamente, se Satanás age dentro do limite do imposto por Deus, até que ponto Jó está realmente livre, ou mesmo sendo testado de maneira justa, ou seja, sendo testado de maneira justa, isso aqui na verdade, a gente entra no outro paradoxo, que é o paradoxo livre-arbítrio versus o Deus Todo-Poderoso, então, se Deus pode ir lá e mandar Satanás fazer o diabo às quatro, ele manda mesmo, então, nós temos livre-arbítrio, então, a ideia de que o crente fala que Deus não deu livre-arbítrio, isso é uma discussão que eu faço muito no meu livro, mas essa é uma discussão muito comum, que eu acho que chama de fatalismo teológico, que eu não entendi isso, que é a ideia de que não existe livre-arbítrio com o Deus Todo-Poderoso, então, a história de Jó claramente mostra isso, então, esse curioso ponto é, de certa forma, bizarra, um excelente gancho para a gente poder entender sobre a questão do livre-arbítrio e a justiça divina, qual o sentido de você falar de livre-arbítrio, que é uma das bases do cristianismo, eu já vi várias discussões online, eu já passei de várias discussões e os cristãos adoram falar sobre livre-arbítrio, mas não tem livre-arbítrio, não existe livre-arbítrio, se você considerar a história da Bíblia, é claro que, como eu falei, muitos cristãos dizem que eles ignoram o Antigo Testamento, que é muito paradoxal, mas tem essas questões que eu já comentei, então, é bom sempre lembrar, o demônio agiu amando de Deus, Deus quem permite que as calamidades em geral ocorrem, então, toda calamidade, toda vez que você se ver errar, é Deus que está mandando, o diabo, ele não age de forma independente, uma vez um pastor, eu estava conversando com um pastor pelo WhatsApp, um amigo meu, eu vou mandar esse podcast para ele também, e ele fez a seguinte provocação, a seguinte provocação, ele comentou comigo, ah, Deus tem um plano para todas as pessoas, e se Deus aparecer para você, como apareceu para Paulo, ele estava conversando sobre a história de Paulo, e te invocar para fazer os projetos dele, eu falei com o pastor da seguinte forma, eu aceito, mas tem condições, eu vou colocar condições, uma condição que eu vou colocar é que ele acaba com essa briga de gato e rato com o diabo, como você pode ver nessa beijó, ele manda, então, nesse caso, ele nem precisa acabar com o diabo, pode deixar o diabo tranquilo, é só ele parar de mandar o diabo fazer as coisas, então, ele está mandando, ele está mandando porque está brincando com a humanidade, então, só ele parar, ele parar de mandar o diabo fazer as coisas, não precisa nem matar o diabo pelo jeito, ele não precisa nem acabar com o diabo de uma vez, porque eu até comentei com esse pastor, acabar com esse pão de gér, entre Deus e diabo, Deus e diabo, é só ele parar de mandar, então, ou seja, o livro começa, o livro de Jó, começa com essa cena celestial, em que Deus elogia, que Deus elogia a fidelidade de Jó, essa lógica interessante, Deus elogiando a fidelidade, mas então aparece o satanás, o satanás, seria assim, na minha cabeça, novamente, essas coisas bem trazidas, porque a Bíblia não dá muito detalhes, a gente fica imaginando como seria a cena, mas eu não sei se você já viu aquela situação daquela pessoa, um chefe, por exemplo, vamos supor um chefe, por exemplo, que você tem medo dele, eu já passei, infelizmente, já tive essa situação na minha vida, e você não quer que o seu chefe te veja, eu já tive um chefe que era muito ridículo, no meu primeiro pós-alternamento, eu odiava ele, então eu queria sumir da reta dele, eu queria que ele esquecesse que eu existo, então imagina, o satanás aparece lá e fala, opa, lembrei do Jó, o Jó é fiel, mas eu lembrei, o satanás, já que você está passando aqui, aproveita e vai lá e se ferra com o Jó, mas então aparece o satanás, não como um ser demoníaco, não como um ser demoníaco no sentido moderno, é bom sempre lembrar que a ideia demoníaca no sentido moderno é criação do cristianismo moderno, o inferno é criação, existe uma coisa enorme do cristianismo que é a criação moderna, muitos crentes, muitos cristãos não sabem disso, mas o cristianismo ele é feito de camadas, camadas e camadas, o inferno foi uma camada, foi colocada, e também o sentido de demoníaco no sentido moderno, mas como um acusador, ou uma adversária celestial, seria como o bem e o mal, e lembrando que o judaísmo, se eu entendi bem a história, eu posso conferir isso depois, o judaísmo ele não separou essa coisa, ele meio que manteve o bem e o mal, isso explica por que que Israel está matando, a Fábio está matando, e acha normal, porque assim, na cabeça dele, que eles são do Deus, é normal, Satanás sugere que Jó só é fiel porque tem uma vida próspera, ou seja, protegida por Deus, ou seja, é uma espécie de, para mim essa história é bem bizarra, porque para mim essa história, inclusive o pregador que a minha amiga me mandou o vídeo, ele fala isso também repetidamente, acho bem bizarro que uma criatura onisciente é tão insegura, porque se você precisa testar, vamos supor, por exemplo, uma pessoa que é casada, e a pessoa quer testar a fidelidade da esposa, eu acho que isso já é bizarro, você querer testar, agora imagina uma figura onisciente e onipotente, ou seja, onisciente que é o seguinte, que tudo o que acontecer no futuro, ele já sabe, ou tudo o que você pensa, ele já sabe, e onipotente que é o seguinte, que não existe nada que você faça que tenha qualquer efeito sobre ele, ou que ele não possa reverter, lembrando que onisciente e onipotente são duas coisas que não podem coexistir na lógica, não dá para existir, inclusive o paradoxo de Apicúris falar isso, então Deus permite que Satanás teste a fé de Jó, ou seja, para mim a palavra mais bizarra nisso tudo, é testar a fé de Jó, eu acho isso bizarra em dois sentidos, primeiro, nós estamos falando que uma figura onisciente, uma figura onisciente, então qual o sentido de você testar uma coisa que você já sabe, então note a palavra permite, então ele permitiu, retirando essa proteção para provar que a fé de Jó é genuína, ou seja, é bizarra a minha visão de que Deus precisa testar se ele já sabe de tudo, ele precisa testar, é um Deus inseguro, a Bíblia está cheia disso nessas passagens, esse Deus inseguro, aí você pode perguntar, qual a explicação para isso? A explicação mais plausível para isso é de que essas histórias da Bíblia foram criadas como uma teoria científica mesmo, o livro Será a Bíblia um livro científico? É uma provocação sobre esse tipo de coisa da Bíblia, porque quando agora vamos tirar a parte da Bíblia, nós estamos num mundo, um mundo cheio de desastre, um mundo cheio de desgraça, Isaac Newton, por exemplo, Isaac Newton perdeu metade do seu dinheiro em bolsa de valor, o rico, o primo rico da corretora rico também perdeu todo o seu dinheiro, Donald Trump também perdeu todo o seu dinheiro uma vez também e eles se recuperaram, então essas desgraças que acontecem em nossas vidas, você tem várias formas de interpretar isso, no caso da Bíblia, ela sempre interpreta como se fosse um agente externo, então a Bíblia nada mais lamento do que uma interpretação do mundo usando agentes, usando agentes, agentes que são diabos, demônios, anjos, não sei o que lá, então a Bíblia nada mais lamento do que o pensamento em agentes, que é uma tendência cognitiva humana, é uma fraqueza do nosso cérebro, suponha, por exemplo, como exemplo, que você está andando numa estrada escura no meio da noite e você vê uma moita se movendo, essa moita se morre, você tem duas opções, você pode pensar que é um vento ou você pode pensar que é um tigre, se você pensar que é um tigre e você se afastar, mesmo que seja um vento, você vai sobreviver, se você pensar que é um vento e for um tigre, você vai morrer, então nessa artística ele chama isso de erro tipo 1 e erro tipo 2, falso positivo e falso negativo, o nosso cérebro está o tempo inteiro fazendo esse tipo de identificação e a gente erra muitas vezes, só que na antiguidade você cometeu um erro desse de achar que o vento, achar que o tigre era vento, é muito mais custoso para a sua vida do que achar que o tigre era o vento, então a nossa espécie evoluiu para ver agentes, porque ver agentes na natureza faz parte da proteção do cérebro, então você pode pensar que a religião é uma consequência, é um efeito colateral da evolução do cérebro, então ver agentes em tudo, por exemplo, Daniel Kahneman, Daniel Kahneman ele publicou o livro do Pensa Rápido e Devagar que é uma excelente obra, Daniel Kahneman é ganhador do prêmio Nobel, ele usa essa ideia no livro dele, e ele explica porquê, é um psicólogo, ele explica porquê, ele falou assim, que a mente humana ela opera melhor com agentes, então ele chama de sistema 1 e sistema 2 no nosso cérebro, e esse negócio de draw e tudo mais, essa história seria o sistema 1, então ele até comenta que existe a história do, fugiu o nome agora, é Butler, mas Butler em português esqueci o nome, mordomo, que a gente tem a história do mordomo malvado, ah, foi o mordomo que roubou o dinheiro, toda vez que a gente coloca o nome, a gente coloca uma pessoa, a gente coloca um agente, uma história, a história passa a ficar mais fácil de ser lembrada, e nós fazemos isso o tempo inteiro, nós fazemos a história do Joãozinho, a história dos seis porquinhos, a história do lobo mal, a história do chapéuzinho vermelho, observe que todas as histórias que a gente conta são todas com agentes, então a Bíblia é nada mais a menos do que você pegar essa fraqueza da mente humana e colocar a gente em tudo, esses mesmos eventos bíblicos são narrados em outras culturas, como o budismo, como o estoicismo, como até a própria psicologia, só são narrados de formas diferentes, por exemplo, como eu comentei anteriormente, no caso do desastre de Jó, no estoicismo, isso virou motivo para procurar conhecimento, eu quando tive as minhas estageiras pessoais, eu procurei mais conhecimento, eu procurei psicologia, eu procurei ter, eu conheci a comunicação não violenta, eu conheci a, a comunicação não violenta, eu conheci o momento mais difícil da minha vida, quando eu fui fazer o meu primeiro pós-doutorado, foi difícil para mim, eu tinha voltado para o Brasil, eu estava confuso, eu tive um orientador, uma merda, o orientador, então foi quando eu comecei a estudar comunicação não violenta, então eu não procurei religião, eu não procurei uma explicação externa, eu procurei como lidar com a situação, usando comunicação não violenta que na época eu conhecia, que envolvia como lidar com os sentimentos, então ao invés de externalizar meus sentimentos, dizer que é coisa do diabo, é uma coisa externa, eu procurei aprender com esse sentimento, então essa que é a diferença muitas vezes, então, continuando aqui, para a gente fechar esse negócio, então, primeiro, a gente tem que lembrar sobre a questão de Jó, que levanta algumas perguntas, será que Deus permite o sofrimento? Eu acho que sim, pela história de Jó, quando ele manda, ele não está somente permitindo, como ele também está provocando, o propósito do sofrimento, então, tem um documentário do Richard Hawking, desculpa, Christopher Hitch, que era um grande ateu, um dos quatro cavaleiros do ateísmo moderno, que a gente chama, ele dá meio que um elogio a eles, ele foi um documentário sobre o Mato de Leris de Calcutá, a Mato de Leris de Calcutá, ela é muito bem vista, ganhou o Nobel da Paz, só que Christopher Hitch, ele era um jornalista investigativo, mas era ateu, ele acompanhou a Mato de Leris de Calcutá durante muito tempo, como jornalista, então ele escreveu um documentário desmistificando a ideia de que ela seria uma figura divina, uma das coisas que ele fala é isso, que o sofrimento, a Mato de Leris de Calcutá, ela valorizava o sofrimento como se fosse normal, ele comentou o seguinte, que no documentário ele mostra alguns vídeos, alguns deprimidos das pessoas, muitas pessoas que estavam morrendo nos hospitais, hospitais entre aspas, na Índia, da Mato de Leris de Calcutá, poderiam ir para um hospital normal, mas ela não deixava, porque ela achava que o sofrimento era necessário, os prêmios que a Mato de Leris de Calcutá ganhou, e foram vários prêmios, o Nobel é dinheiro, o Nobel acho que é o mesmo valor, mas o Nobel é muito dinheiro que você ganha, ela ganhou vários prêmios, ela pegou o dinheiro para construir mais hospitais, do mesmo formato, ela poderia ter doado para um hospital, até uma pessoa lá, uma pessoa que foi entrevistada, falou isso, que a Mato de Leris de Calcutá poderia mudar as pessoas para o hospital, mas ela não mudava, porque ela achava que o sofrimento fazia parte do processo, então o cristianismo tem isso, e a Mato de Leris de Calcutá, inclusive o Francisco Rich faz uma crítica forte a ela, que ela gostava do sofrimento, ela meio que achava normal isso, então ela não era essa pessoa que a gente vê, pelo menos o Francisco Rich, comenta isso, achei muito heróico da parte dele quebrar esse mito da Mato de Calcutá, então eu queria comentar uma parte que esse pregador do vídeo fala muito, que ele perdeu tudo em um único dia, é uma coisa que ele comenta, e eu fiquei pensando sobre isso, o que isso quer dizer, e qual é o sentido de você perder tudo em um único dia, eu já pensei muito sobre esse ponto da história de Jó, de você perder tudo em um único dia, eu sempre achei essa parte meio bizarra, de perder tudo em um único dia, mas é possível acontecer sim, eu gostaria de trazer para a atenção que no meu livro Seria a Bíblia um Livro Científico, eu tenho várias partes no qual eu comento sobre isso, sobre os exageros numéricos da Bíblia, a Bíblia tem vários exageros numéricos, então essa ideia de que ele perdeu tudo, da forma como o pregador falou, me parece exagerada, de que em um único dia você teria, é possível, a Bíblia, você pode separar a Bíblia em dois grupos de relatos, um livro, Seria a Bíblia um Livro Científico, como eu soube essas coisas, ter os relatos que são impossíveis, não tem como ter acontecido, um exemplo é a Arca de Noé, outro exemplo é Eva, Eva é impossível, ela seria estéreo, e Jesus, Jesus seria muito possivelmente impossível de ele existir, porque ele não teria o DNA completo, então são histórias que são impossíveis, pelo menos a forma como eles contaram é impossível, e tem essas histórias, de Jó, por exemplo, que primeiro, é uma interpretação e leitura do evento externo, usando agentes, apenas uma forma de interpretar um evento, teve um evento, uma tragédia de um sujeito chamado Jó, os cristãos, os crentes da época, os cristãos primitivos, interpretaram como Deus testando a fé dele, que é uma interpretação, e eu interpretaria de outro jeito, agora tem a segunda, os exageros, que foram tudo no mesmo dia, você pode ver isso de várias formas, por exemplo, eu já tive situações na minha vida que várias coisas ruins aconteceram no mesmo dia, eu acho que a Bíblia exagera, na história de Jó, mas é possível, o cristão, ele trabalha com essa ideia de exagero, a Bíblia é cheia de exageros, e é por isso que muito fato cristianismo é uma doutrina problemática, porque as sinas são impossíveis de você não pecar, é impossível você não pecar, porque, por exemplo, o caso de que você já nasce pecador porque você nasceu dos cegos, pelo menos alguns cristãos acreditam nisso, que é o pecado original, essa ideia é bizarra porque você não tem como fugir, porque você não vai, talvez inseminação artificial, aí você já consegue fugir disso, mas a ideia de que, já vi cristão falando isso, que Jesus foi crucificado, por que Jesus foi crucificado? Porque Jesus não nasceu do pecado, que é o que alguns cristãos, já conheciam que alguns cristãos falam que Jesus era um que não nasceu do pecado, então eu posso usar uma lógica para assim, então se eu fizer uma criança com inseminação artificial, que é moderna, a tecnologia é moderna, e matar uma por ano, por exemplo, aí eu estou tranquilo, estou de morro, os pecados estão sendo pagos. Eu não vou entrar em detalhes porque, eu vou deixar para outro podcast no futuro, porque o cristianismo tem essa ideia de sacrifício, de sangue, isso tem a ver com as origens do cristianismo. Então ele perdeu tudo em um único dia, a história diz o seguinte, que um mensageiro, um mensageiro após o outro trazendo mais notícias em sequência, quase sem dar tempo para Jó para acessar uma perda antes de ouvir. Eu não sei, talvez Jó era um cara que ficava se esquivando de problemas, Napoleão Bonaparte falava isso, que ele só lia mensagem depois de duas semanas, ele esperava duas semanas para ler as mensagens que chegava até ele. Então se, por exemplo, se Jó fosse uma pessoa que talvez estivesse muito ocupada na época, nós temos um número de pessoas que ficam tão ocupadas com algumas coisas que elas não, elas param de olhar, porque nós temos um limite de tempo, nós temos um limite de força mental que nós temos de atenção. Entendeu? Ocândido fala muito isso. Então se Jó, por exemplo, começou a ignorar vários eventos da vida, é possível que esses eventos se acumulassem. É possível, mas não quer dizer necessariamente que seja uma coisa divina. Então esse detalhe de súbita, calma, intencional, narrativa, sublinha, o caráter aparentemente aleatório e cruel das perdas. Sim, a palavra aleatório das perdas faz mais sentido do que Deus. Muito precisamente foram eventos aleatórios. Aqui eu estou assumindo o que aconteceu de verdade. E estou assumindo também que a pessoa que narrou a história, narrou de forma correta. Lembrando que a Bíblia muito provavelmente é cheia de exageros, como por exemplo os 40 dias de moeda no deserto, algo do tipo. Eu comento muito disso no livro. Muitas histórias muito provavelmente são exageros. Então a narrativa já destaca que ele perdeu tudo de forma abrupta. Deixa eu fazer um resumo aqui, pessoal, que eu não quero que isso fique muito, muito longo. Já passou de uma hora aqui. Eu vou parar por aqui, porque acho que já ficou longo demais. Mas eu vou deixar talvez o material eu vou deixar material para o futuro, para a gente falar no futuro. Já tem bastante coisa no áudio. Eu vou deixar mais coisas para mim fazer no futuro. Eu gostaria de convidar vocês a ler os meus livros na Amazon, no Google Books. Os meus livros estão disponíveis em formato impresso, em formato e-book, em formato de áudio livro. E-book está tanto no formato do Kindle quanto no formato do e-book do Google Books. Lembrando que esse episódio será postado no YouTube, porque eu tenho um limite, uma cota mensal do podcast onde que eu posto. Esse podcast distribui para várias plataformas, entre elas Spotify, Amazon Prime e muito mais. Mas, infelizmente, essa plataforma é paga, mas você pode usar um limite de duas horas mensais para postar. Então, eu já gastei meu tempo mensal, mas eu quero manter o podcast porque eu quero manter as ideias fluir. Então, esse episódio especificamente ficará disponível para vocês no YouTube. Mas, lembrando que o podcast é originalmente disponibilizado em várias plataformas de podcast como Spotify e Google Prime. Então, um abraço a todos e boas reflexões.